Que semana essa, hein, gente? Olha só, o governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, no primeiro dia da AgriShow, que vai disponibilizar 200 milhões de reais em linha de financiamento para a agroindústria. A AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é considerada a maior feira agrícola da América Latina. Dá uma olhada. A 28ª edição da AgriShow deve receber cerca de 200 mil pessoas até a próxima sexta-feira. Nos cinco dias de evento, o governo paulista vai apresentar programas e novidades para o setor. Tem também um monte de programas dos seus ilustradores, da entrega de fator, título de terra, que o ITESP está lá, você clicaria com a gente. Quem quiser tirar dúvidas sobre o cadastro ambiental rural também pode vir aqui, nós temos um posto para isso. Câmaras setoriais, que são os pontos de encontro da produção com o gabinete, também está aqui instalada. Tem uma área da defesa agropecuária muito bacana, tirando dúvidas e contando o que está acontecendo. O governo de São Paulo anunciou no primeiro dia da AgriShow que irá viabilizar 200 milhões de reais em linha de financiamento para a agroindústria. A desenvolve-se sempre oferece linhas de crédito para o agronegócio, voltados para a questão de insumos e tratores e milhões de agrícolas, para os empresários do estado de São Paulo. A expectativa em negócios para a AgriShow 2023 é superar os 11 bilhões e 200 milhões de reais movimentados na edição anterior. São taxas competitivas, então nós mudamos as taxas justamente para tornar competitivo o investimento no agronegócio. Oferecemos também capital de giro para essas empresas, com taxas que partem de 0,57 ao mês mais a Selic, com 60 meses e 12 meses de carência para justamente fomentar a adição dos insumos, de sementes, para poder girar o negócio. Obrigado.